E aí galerinha, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui sobre o nosso robô de Forex. Vamos fazer aqui o nosso fechamento semanal, né? Hoje é segunda-feira, fim de semana foi corrido pra mim, dia dos pais e tal. Eu tô gravando hoje esse vídeo, tá bom? Vamos lá, clicar aqui em semana. Vamos lá, aí. 349 dólares. Essa semana foi mais fraquinha, tá? Mas mesmo assim é um lucro exuberante, tá bom? Já pedi pra vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada. Seguir nosso Instagram que tá na descrição do vídeo. Entrar no canal do Telegram que tá na descrição do vídeo também. Se você ainda não tem conta numa corretora profissional de Forex, tem o link na descrição também. Né? Corretora que a gente indica, IC Markets. E pra adquirir o robô você pode chamar no WhatsApp, no Telegram, Instagram, onde você quiser, tá bom? Lembrando que o robô por enquanto tá por apenas mil reais. Dentro de alguns dias, duas ou três semanas, eu vou aumentar o valor do robô pra mil e quinhentos reais. Tá bom? E é isso aí, gente. Bora pra cima, bora lucrar. Tá bom? O mercado tá ruim esses dias, né? Da semana passada pra cá ele tava meio ruim. É... Mas mesmo assim a gente tá saindo positivo. Tá bom? É... E é isso aí. Beleza, gente? Chama lá. Qualquer dúvida. Mesmo que seja só pra tirar a dúvida mesmo, pode chamar lá, tá bom? Tamo junto. E tá esperando o quê? Vem lucrar com a gente. Tá, 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 tete. Vem... Vem...